Música 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 Uou, valeu rapaziada Sejam bem vindos a mais um daily aqui no canal E mano, hoje Frangão, hoje é o dia que a gente vai parar de enrolar A gente vai mostrar quem veio visitar a gente Tá um calor do caramba né velho Eita caramba, o que é isso aqui? Tem uns bichos aqui mano, brigando aqui As libelas, as libelas estão se rosnando ali Mano, que calor Mano, tá muito calor velho, não sei se tem noção Não tem onde eu pegar a iluminação velho, porque olha isso aqui ó, se liga Eu vou vir aqui, depois vocês falam que eu gravo e que tipo Fica sombra na cara Campinas, não dá mano, olha isso Pra onde quer que eu vá, tem um sol enorme em cima Da minha cabeça mano, meu Deus do céu Tá muito sol, que que tu está fazendo? Eu vou jogar um chinelo aí Não, não, tudo vai pra sua piscina, ela já tá muito suja já Ai meu Deus, ela tá ficando azul até né É, ela tá pegando uma cor Posso jogar? Não, já tá muito suja Vamos jogar em outro lugar Tá bom, então eu não vou jogar Ai caiu De quem é esse chinelo? Não sei Caramba, tá quente hein Que isso? Tá quente hein Sabe o que é complicado cara? É que esse chinelo é do top line O chinelo tá mais sujo do que a piscina O chinelo do top line é sujo do top line Não dá pra encostar aqui Não dá pra encostar aqui Tenta aí, vai desafio, 15 segundos vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze e meio, quatorze e setenta e cinco, quinze Deixa eu ver Nossa, cadê? Olha aqui Caramba, velho Que horror aqui né Ela é menina de larcate? É menina de larcate A menina, a menina que veio ao larcate Mas ela não ia tomar banho Você cometeu, mas ela tomou banho Ela foi tomar banho Ela tá tomando banho Quer ver? Vamos ver Eu vou abrir a porta Sai! Sai! Já no início do dele, comentei quem vocês acham que é Eu vi muita gente comentando que era a Sá Galera, já eliminando A Sá que grava com a gente, ela não tem tatuagem Tá? Deixando bem claro Eu vi muita gente comentando que era outra menina que gravava com a gente Não tem nenhum Não sei É, não sei Aquela outra que gravava com a gente há muito tempo atrás Ah Que é namorada de um amigo nosso Entendi, entendi Entendeu? Mas não é ela não Que grava agora com... Mas não é essa ideia não Essa ideia nunca vai vir aqui De acordo com o frango Então, quem vocês acham que é, velho? Comenta aí Mano, eu tenho certeza que eles nunca vão acertar quem é a pessoa Absoluto, nunca vão acertar É uma pessoa inexistente É uma pessoa inexistente É uma pessoa inexistente para o pessoal que assistiu o vlog Muita gente que me acompanha pelo Instagram, eu acho que descobriu quem é Mas tem gente que não descobriu ainda Quem vai ter a tia? É do Instagram É conhecida? Pouco conhecida? Pouco conhecida Mais ou menos conhecida Mais ou menos conhecida Ah, tá Vamos me detenhar então? Meu vídeo tá renderizando ainda, cara É meu vídeo das meio-dia, eu tô tão atrasado Esse aqui, galera, é o Dragon Ball É o novo Dragon Ball que eu tô soltando É uma nova série Sai meio-dia E falta 37 minutos pra terminar de renderizar E agora são 11h20 Talvez ferrou só um pouquinho, né, velho? Bem pouquinhozinho, bem pouquinho Sky O que você tá fazendo, Otaku? Estou assistindo um dia todo Caramba, meu Você fica assistindo o dia todo Não Tá renderizando bem Que fofinho ser sentado O que que é isso? Você parece aquele louco Que fica no canto do quarto O que é? Começa a balançar pra você ver Tia DC Bom anime O Top Oi Top, tudo bom? Não, tudo bem Quem foi? Quem não sei como ajudar você? Não fui eu Quem foi? Foi o Fraga É que ele tava com calor Não Ele tava com calor Ele tava com calor Tava com calor? É, agora por ali Parece que hoje vai ter calor também Uuuuuh O cara falou do PC do outro, mano Ô Top Oi Hoje a gente vai mostrar quem é a menina que vem aqui na casa Você vai revelar? Vou Você revelar? Eu duvido um pouco Você duvido um pouco? Que eu vou revelar? Uhum Eu vou revelar Eu tenho que revelar, estão perguntando já Não sei se vocês perceberam, mas todo mundo da casa, especialmente eu, tá deixando o cabelo crescer Então, a gente tá deixando o cabelo crescer praticamente por causa daquela aposta dos 24 vídeos Eu tô deixando ele crescer, porque eu sei que eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, eu nunca perco, né moleque? Eu sou muito competitivo Mas, de qualquer jeito, mano, eu tô deixando ele crescer, porque se eu perder, já, né? Ou vai raspar ou vai pintar de rosa, então tem que deixar o cabelo bem grande O Franco já tá com o cabelo dele grandão Nossa, onde a gente tá o chinelo do cara, mano? Ah, o seu já é enorme desde quando a gente veio pra casa Nossa, mano Ô Top, sabe o que é complicado? É que o Franco tacou o seu chinelo, eu falei pra ele não tacar, porque o que suja a piscina não é, sabe? É a sujeira, é você É, eu sabia É então É você É, ele tem que tacar uma dessas pra mim Mas você é o mais sujo da casa, não é verdade? Quem é o mais sujo? Agora é o frango Porque eu... Tá, porque? Tão todo mundo dormindo, né? Aham Aí como agora eu acordo mais cedo que todo mundo, eu fui lá, entrei no quarto dele, ver se ele tava acordado Inê Que? Cheio de formiga, Inê Que isso, frangão? Tenho uma coisa pra falar pra você, que não é formiga, é outra coisa, é só imaginações Ô, a gente, ó, a gente tem que almoçar, vamos almoçar, mano? Você vai me pagar a comida? É que você me deve aquele mac do Goku Tá, eu pago a comida Sério? Vamos Vai se trocar, vai Vai tomar banho Três dias Três dias O cara come todo dia, mano, vai se trocar, vai Vai, corre Vai, corre, corre, corre Não, não, calma, 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 calma Pera aí Ó, eu só pago a comida pra você Se você fizer um desafio que eu vou propor agora Pega a silver tape Você vai ver o que eu vou fazer Top Line, seja bem-vindo a Corda Bamba Da mansão Akati Se você conseguir atravessar isso aí, Top Line Mano, eu pago o teu almoço pra janta hoje, véi Mas atravessar não vai, me fala uns passos Chega até a metade, vai A gente poderia fazer um desafio, né Tipo, se isso aqui ficar legal, vocês acharem legal Comenta aí A gente pode, tipo, pegar e colocar a silver tape de ponta a ponta da piscina E quem conseguir atravessar se livra de desafio, tá ligado? E quem não conseguir vai ter que pagar o desafio, vai ter que pagar o almoço, janta do outro, sei lá, véi Ou limpar a casa, a melhor coisa do mundo, limpar a casa, que a gente tá precisando muito disso Vai, vamo lá, Top Um, dois, três, até a metade E, valendo, vai, Top Line Quando você quiser Vai Será que eu vou conseguir? Vai, mano, eu acredito Caraca Segura aí, frangão, do outro lado, boa Pisa aí Tá pisando aí? Vai, pisa aí, vai Um, dois, três Ah, mano, eu vou cobrir a cabeça Peraí, vou ter que vir fazendo impulso assim Vai, dois, três, e... Nossa, onde quebrou, véi? Caraca Você é muito gordo, eu acho, Top Ai Boa Tá sujo Tu é muito gordo, Top Eu acho que tem que ser tipo um monte dessa aqui pra te aguentar, véi Ai, tem que ser vários Tem que ser vários Eu fiz aí, estourou, véi Nossa, mano Deu, sogadinha, bagulho Ah, de qualquer jeito, vai, vai tomar banho Vai, vai se trocar, tomar seu banho A gente vai sair pra almoçar, beleza? Vai pagar o lanche, hein? Pago, pago o lanche pra você, vai, vamo Obrigado Você não conseguiu passar, mas eu pago o lanche pra você sim Ah, me traz aqui Nem ferrando, aí que eu não pago mesmo Deixa eu tirar daqui também pra não ficar bagunça Enfim, mano, daqui a pouquinho de volta Vamos sair agora pra almoçar E é isso aí, todo mundo tá morrendo de fome, eu tô morrendo de fome E vamos almoçar, a gente precisa de almoçar Eu vou tentar agora gravar um pouco fora da casa pra vocês Porque eu tô vendo que eu tô gravando muito dentro da casa E não tô conseguindo gravar nada, nada, nada Mesmo fora da casa, tá ligado? Eu vou tentar gravar algo fora da casa pra vocês Quando a gente sair alguma coisa Isso quando a gente sair, né? Porque a gente tá saindo bem pouco Top line Vamo Não, vamo Não você vai dirigir Ah, louco Tem uma acelerada? Não, mano Só um vrum O quê? Só um vrum Não, véi Só um vrum Que? Nem lascando Por favor Mano, você não tem nem carro Não, é só assim Mano, você já vai aspirar a casa Você já contou pro pessoal isso já? É, então Conta pra eles aí A gente fez uma tosta e eu perdi os primeiros 10 minutos É, e o frango também Então quer dizer, você vai aspirar e o frango vai fazer o frango Então, eu quero mandar um presente Presente? Que presente, mano? Deixa ele de sacado Que se liga, não Ah, ali Não, não, que mané presente Enfim, galera, agora eu vou ali no shopping Porque eu tenho que comprar Como é que é o negócio que a gente vai comprar? A gente vai comprar meio top Aspirador de pó O top line vai aspirar a casa inteira Porque ele perdeu um desafio Que tava entre eu e o frango e ele Que é um desafio nosso Interno Ele perdeu esse desafio Ele vai ter que respirar a casa toda E o frango A gente vai ter que descobrir O que ele vai ter que fazer Eu tô pensando entre falar pro frango limpar os quarts Alguma coisa assim, sabe? E ainda bem que eu não perdi, né, velho? Era um desafio tão fácil Os caras perdeu muito rápido, velho O frango demorou tipo uma hora pra perder O top line demorou 10 minutos Foi o desafio mais fácil que eu ganhei em toda a minha vida Tá, agora vamos lá pro shopping Que eu tenho que comprar as coisas O que você tá fazendo aí? Vai, levanta, vamos Vamos, vai Vamos, levanta Vai você ir dirigir? Não Não vai não A ideia é só a gente ir lá no shopping mesmo Comprar as coisas e voltar pra cá Eu tô pensando em comprar um escador de pó Pra fazer as coisas E comprar algumas coisas pra nossa cozinha Que a gente não tem nada Sério, nada, nada mesmo Então eu vou ver o que eu vou fazer Você vai assim no shopping, tinelão? Pode, eu sou casqueiro Você é o que? Casqueiro O que é casqueiro? É um favelado Ah tá Mas em São Paulo é só favelado mesmo É? É Casqueiro Tá, deixa eu pegar um pouquinho de água Antes de ir embora Frangão, olha o que a gente comprou pra você quando a gente foi no shopping Por que você tá dando a mão pra mim? Pra eu te mostrar as coisas Mas eu não quero que você me dá a mão Milk shake pra você, frangão Obrigado, galera De nada, frangão Olha o que mais a gente comprou, mano A gente não, eu comprei Eu estou te dando esse milk shake, viu? Hum, e eu tô te dando isso daqui O que? Isso aqui Nada, eu tô comprando Eu comprei o aspirador de pó O aspirador de pó Beleza, e isso? O top line aspirar tudo Uma panela de pressão pro Sky fazer feijão Eu comprei isso aqui pra nossa mesa, ó Ah, é uma capa É uma capa É uma capa porque a gente fica comendo e sujando tudo Top line aí Toma, amigo Bom, esse era o meu desafio então? Não 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 Frangão O meu quarto ainda é muito bagunçado Não Sim Sim Sim, você perdeu Sim 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 Não Vai ter que aspirar a casa toda, tem certeza? A casa toda é o meu quarto Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu posso derrubar Eu chego no seu quarto Você vai ser eu que vou limpar Você vai limpar Não vou Vai ser eu que vou limpar Vai conversar com as menininha? Não Promete? Prometo? Não? Tem certeza? Agora eu sou... Botei que tá chinelado em você? Não Parece que não faz, né? O que que você tava fazendo aí, Papinho? Eu tava gravando Abre o nosso aspirador de pó Será que ele é bom? Mano, então A gente vai ter que descobrir agora, né? Tô rezando por ele ter vindo queimado Ah, não A mulher testou, esqueceu? Ah Falando em coisa que eu tenho que a gente não se ver Ô, Frango A gente poderia fazer hoje o torneio, né? Fá quesito Ligar o... Ligar o meu peço lá Não vou pagar o desafio nenhum Ai, perfeito, gente O que? Veio três tipos de coisa Esse aqui é o pro chão Esse daqui é pro escantinho Esse daqui é passou gás aranha e usa inseto, ó Entendeu? Mas não vale esse aqui também É só esse daí que você vai poder usar É esse aí Ele pode usar qualquer um, velho Não, para Agora chegou a grande hora A gente já saiu, já comeu, já fez tudo Agora chegou a grande hora de mostrar quem é a menina que tá aqui na casa Imbecil Quem? Você tá aí? Imbecil, corre! Ela tá correndo Ela tá correndo Ela tá correndo? Não precisa ir dando no pé Pode pegar ela? Ela correu Ela correu Skye Dormindo, Skye De novo, meu Vai trabalhar, Skye De novo, Skye Vai trabalhar, Skye Vai trabalhar, Skye Já tá mentira Skye A gente vai mostrar quem é a menina que veio visitar aqui na sua casa agora Mas a gente já tá falando isso há três anos É, então Mas chegou a hora de mostrar Ela tá ali, velho Ela tá ali Tá ali Tá ali Tá ali do outro lado Pega lá pra mim Pega lá Pega lá Ela vai mostrar É um animal, velho Pega lá o bichinho lá Pega o bichinho lá que a gente vai mostrar Ô, você tá vendo que meu cabelo tá enorme já? Tá crescendo? Gosta? Maior que meu? Não, maior que o seu não, mas tá grandão Vou deixar crescer pra você perder o desafio pintar de rosa É Ou se tiver que raspar a outra foi mais ferrada ainda Mano, Campinas é muito calor mesmo, velho Você entrou Você tem que cortar com muita emergência o seu cabelo É Tá, Skye Agora chegou a grande hora Prangão, vamo-nos Onde? Eu era pra quem? Ela está atrás de mim Tá 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 Ela vai se trancar no banheiro Dá Olha lá, ela se escondendo Tá Fofinha Olha lá O bom é que bem nela perdeu o foco Oi O que é isso? Oi O que foi? Tá com vergonha da câmera? O que foi? Tá com vergonha da câmera? Só com vergonha da porta Vou deixar vocês aí dentro Tá com vergonha da câmera, meu? Tem que vergonha Awww Que fofinha Ela tá me abraçando Que fofinha, meu Vai pra piscina? Você gosta que todo mundo pensou que era outra pessoa e não era você? É, difícil Que era a Sa Que era a Ellen Tá Agora de acordo com o que? Tá aí meu quarto, meu Tá ciscando tudo Ela roubou o chinelo do cara Olha lá, meu Olha lá, meu Olha lá, meu E vai pro meu quarto ainda, mano Se dentro do cara você vai apanhar tanto, mano O que que ela tá fazendo? Apanhar? Joga na piscina, joga na piscina Mano, todo mundo pensou que é a Sa Ou a Ellen que gravou com a gente Que ela também não gravou com a gente Mas não Não é nenhuma delas Vocês então vão saber quem é essa Felizard aqui Ela é uma amiga minha Tipo, amiga de um tempo em passo, né? E também amiga dos meninos Porque eu mostrei a Felizana Tipo, eu apresentei Ela O que você tá fazendo aí, meu? Ela fica Ela chega perto do teu plano e fica batendo na barriga, velho Que doente Que foi? Ela tem vergonha, né? Ela tem vergonha, né? Vai pra lá, meu Vai Vai pra lá Vai Enfim, galera, é isso aí Vocês querem que eu traga vídeo com ela? Comente qual vídeo vocês querem que eu traga Comente qual tag Comente que eu tenho que gravar E é isso aí Qualquer pergunta também Comenta nos comentários Óbvio, vai comentar um monte assim nos comentários, né? E outra, me segue no Instagram também Porque eu posto muita coisa por lá E sem ser daily eu posto coisas do meu dia lá também Que tipo, não entra no daily Mas é parte do meu dia também Pra quem quer saber o que eu faço durante o dia No meu Instagram também tem Fechado? E é isso aí, eu vou gravar por aqui Agora os moleques vão dar uma limpeza na casa O dia tá terminando A gente vai ter que gravar agora Já são 4h38 Nosso dia termina cedo, galera Assim, não é mentira Nosso dia não termina tipo, tardão Nosso dia termina cedo Porque a gente vai gravar cedo Porque a gente vai gravar cedo A gente vai fazer nossas coisas muito, muito cedo Hoje pra conseguir dormir E acordar cedo amanhã de novo E uma coisa Caso vocês queiram mais daily vlogs Deixa muito gostei nesse vídeo Fechado? Esse vídeo aqui batendo os 30 mil gostei Eu vou trazer mais daily vlogs Tudo bem? E é isso aí Pra vocês quiserem vídeos com a menina Que vem aqui Que visitou a mansão Comenta qual vídeo você quer gravar com ela Tchau